Olá a todos, meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. Meu nome é Thiago. E essa é a terceira parte do Stone Age, tá? Com a expansão. Maritza é o jogador inicial, nós já renovamos aqui a oferta e ela começa a pensar. A gente não pagou comida, pagamos? Não, não pagamos. Pagamos não. Eu tenho que pagar 2, 4, 6, 4. Eu vou comer aquela pedra que tava aqui. Que droga. Eu comi uma pedra aqui. Eu começo. Sopinho de pedra pra galera. Vai lá e você começa. Nossa. 20 pontos ali pra ela. Ah, os 20 que eu perdi de comida, né? Ei Thiago, eita, nós. Todos nas cartas, todos nas cartas. Thiago, eu coloco um aqui e você coloca outro pra não deixar o Igor aqui, tá certo? Combinado. Então tá. Então... Sou gulosa. Passa o fã. Vai fazer uma cor do camarita, você sabe como é que termina. Aham. Ok. Então, minhas opções. Eu preciso de muito de comida e preciso de muito dente. Então, eu vou botar esse aqui. Um dente é igual a 4? O que que é isso? Não entendi. 4 pontos. Cada dente que você colocar ali faz 4 pontos. Você pode colocar de 1 até 4. Ah, tá. Entendi. E você, Marita. Ok, peraí. Eu tô vendo quais as construções tem. Tem mais uma cabaninha de madeira. Eu tenho aqui 5. 5 recursos iguais. 3. Esse aqui pra 3, quaisquer? Se eu pegar dente eu posso trocar porque eu tenho 2? Uma única vez. Só que você vai apagar o muro pra pegar uma carta ali mesmo. Ah, pois é. Então, né. Esse aqui são 5 iguais? É. 5 iguais. 5 de um tipo só. Isso aqui é um tipo só. Ih, que gosto. Vou apagar o muro pra pegar assim. Ok, Thiago. Eu vou fazer uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Sei como é que é. Mó do Igor de jogar. Ih, eu passarei fome. Jamais passarei fome novamente. Vamos lá. Maritza. Madeira. Thiago. Ouro. 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 Maritza, você começa pegando. Você não tem mais personagem? Não, ninguém tem mais personagem. É, acabou de ter com mim. Você tem um bonequinho a mais. Eu sou vermelho. Ok. Madeira ou as cartas? Madeira. Então, você tem dois dadinhos. Uhum. Percebi. Percebi que eu não tenho errado. 5. Se não tem ferramenta, dá uma madeira. Uma só. Eu procurei muito errado. Eu esqueci desse bonequinho ali. E aqui, qual que você vai querer pegar? A ordem que você quiser. Pois é. Ali, se eu ganhar um outro recurso, eu tenho que pagar 3. Mais menos que eu ganhe um outro recurso, aqui eu tenho que pagar 2. Eu só tenho 1. Se eu conseguir pegar 1 na carta que eu concluí errado, então eu vou pegar essa. Certo. Aí você paga 2 recursos quaisquer e pode escolher um outro qualquer que você quiser. Ah, tá. Tinha esquecido disso. O que você vai querer, então? Se eu querer um ouro. O ouro fica aqui, ó. Tiago, acabou, Maritza? Esse aqui você não vai querer nada. Ah, esqueci desse aqui. Tiago? Eu vou subir a minha ponta de agricultura ali, por favor, Maritza. Eu subi. É... Eu vou tentar aqui. O mercador. Paga um recurso qualquer. Paga uma madeira. Fala 3 dados e... Oba! Todos comendo. Ah, Tiago. Por que você não fez sua? Porque é a ordem do chão. É. Essa poqueteleira de... Ah, que bosta! Eu só ganhei uma madeira, Tiago. Uma ferramenta. Opa! Um tijolo e uma madeira. Eu vou pegar a ferramenta. Então eu peguei um tijolo. E uma madeira. Leva a carta, Tiago. A carta é minha. Importante. Aham. A carta é minha. Agora eu vou na loucura. Eu tenho a minha febre do ouro. Dos ouro. Febre do ouro. Eu estou entendendo as piadas aqui. Nossa! Paga mais. Doze. Doze. Você pode tirar. Doze. 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 Exatamente o cinco. Uma bomba de pontos. Agora eu vou vir aqui. Pago cinco outros. Cinco. Dezesseis. Trinta. Trinta pontos. Essa cabana dele aí. É. Fiquei para trás maravilhosamente. Uhum. Quarenta e um. Setenta e um pontos. Acabou? Sim. É você. Eu não tenho. É. Recursos. Vamos lá. Vou pegar ali os três. Eu tenho que sair comida. Dente. Porrada de coisa aqui. Será que eu estou dando para tudo bem? Porque eu tenho que investir agricultor nesse peixe. Dez. Vou gerar minhas duas ferramentas. Doze. Que beleza. Deu seis. Deu seis. Aí eu preciso. Os seis eu posso gastar ali. E vou gastar. Ao invés de eu pegar os seis aqui. Mas não ajuda. Vou gastar os seis aqui. Vou pegar essa carta. Três pontos. Anda três por favor. E mais uma escondida. Que é. Essa daqui. Merda. Aí agora. Eu esqueci que eu tenho que comer. com dente. Não vou. Eu vou pegar esse daqui. Vou gastar dois dentes. Mais dois. Mais oito pontos. Por favor. Eu vou comer essa pedraia. Eu vou comer essa pedraia toda de novo aqui. Comer. E acabou. Acabou. Acabou todo mundo. Acabou todo mundo. Tem que comer. Paguei quatro recursos. 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 De pedra dessa vez. A sopa de pedra veio com um caldinho de barro. Que eu paguei muito comida. Mas tá de sacanagem. Beleza. Vira aqui. Repõe as cartas. Ui. É só. Um a sete. Qualquer. Um tipo só. Desvira aqui. Você já passou pro Thiago, o jogador inicial? Thiago. Então sou eu, né? Uhum. O que eu vou começar fazendo? Filhos. Ah, eu acho que... Eu vou querer... Agricultura. Agricultura vai adiantar alguma coisa. Agora vai, né? Eu tô passando fome. Agricultura. Maritza. Thiago. Eu vou... Não, não. Então... Eu vou jogar dois lá na comida. Peraí, eu tô pensando. Aham. Aham. Ali eu posso trocar um por dois. Por dois iguais ou por dois qualquer? Dois quaisquer. Então eu vou colocar ali três. Dois aqui. Tchau. Eu vou vir na minha madeira particular. Certo, que rola dois, né? É. Eu vou jogar um aqui. Posso colocar até três, né? Um aqui, Maritza. Deixa eu só confirmar uma coisa. Enquanto Maritza joga aí. É, eu tô pensando que você coloca três ali. Ah, eu vou... Eu preciso comer cinco. Ah, já era. Não, eu vou fazer isso aqui mesmo. Deixa aqui. Foi. Ai, 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 ai. Vou pôr um aqui. Acho que vou comer ouro essa rodada. Você acabou, Tiago? Acabei. Acabei. Certo, jogador inicial, Tiago. O que você vai querer fazer primeiro, Tiago? Vou pegar meu filho. Acabou aqui. Agora eu vou... Eu vou ter que vir na madeira primeiro. Vamos ver se não tem. Esse é madeiro? É. Três, sete. Madeira é dois. Para cada uma, tá dando? Pegando três madeiras. Vou pegar uma. Quatro. Quatro. Tá usando a cabaninha dele. Quatro madeiras. Agora eu vou... Não, gente. Oi? É dois o dedo. A minha é dois. Ah, tá. Na minha casinha aqui rola dois. Agora eu vou pegar aqui... Vai do sete. Pagando duas madeiras. Certo. Olha, eu rolo aqui. Três dadinhas. Que legal, cara. Vai me salvar, vai me salvar. Cinco. Cinco, três, dois. Três, três, três. Vem a pedra. Cinco, a ferramenta. Ferramenta. Se ganhar mais uma, já pode usá-la na próxima. Eu ganho uma... Deixa eu ver aqui. O que o Maris tá querendo pegar? Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois? Então, eu vou criar uma pedra. Não. Então, tu faz. Eu vou trocar mesmo. Acabou, Tiago? O seu? Acabou. Então, agora eu tenho um recurso pra cá. Mas, primeiro, eu vou subir uma agricultura. Sobe um ponto pra mim, Maridson. Vem. Uhum. E eu vou rolar dois dados aqui. Pra eu pegar recursos. Essa cartinha, você pegou, Tiago? É. Cinco. É... Eu preciso alimentar três agora, né? Por causa da... Eu tava alimentando quatro. Então, eu vou virar mais uma. Passa, bota mais uma. Botei uma ferramenta aqui. Usei minha ferramenta aqui. Não mostrei. Seis. E eu pego os três que eu preciso pra comer. Tá, fogo. Com esses três agora, eu pago um, ó. Hum... Que droga, hein? Tá, eu não vou pagar esse cara. Não quero. Esse daí pode vir, né? Vou arriscar. Eu vou pagar um da carta. Beleza. Vou rolar os três dados. Vida louca. Vida breve. Todo mundo fica feliz. Veio uns seis que era comida que... Não, seis é o quê? É, agricultura. Eu vou deixar uma agricultura pra alguém, porque eu preciso pegar um barinho. Tá, sério? Ah, é pro barinho. Eu preciso pegar um barinho. Eu vou pegar... Marisa, você vai pegar essa agricultura? Vai, né? Nossa senhora. Eu vou pegar... Hum... Puta merda. Mas é exatamente o que eu preciso pra lá. Eu vou pegar um barro. Então, agricultura. Com esse barro, eu vou pegar esse daqui. O barrinho dá quatro pontos. Você dá quatro pontos pra mim, por favor. Eu peguei a agricultura e subiu. Ok. Tiago pegou uma madeira. Ah, Tiago, eu sempre peguei uma madeira. Tá ótimo, tá ótimo. Não vou reclamar. Ok. Marisa? Ai, não sei por onde começar. Vou começar dando a madeira. Então, você rola os dados. Dois. Um, dois. Uma esquerda. Eu não sei rolar direito. Oito dá duas madeiras. Dois, Marta, o nosso. Cheio de recurso aí. E agora eu vou trocar em duas pedras. Agora você troca tudo, né? Não, não é bem assim não, mãe. É só quando você for usar. Então, por causa disso aqui. Você tem um barro. Então, assim, você não vai botar as duas pedras aí. Você vai jogar as duas pedras fora também. Ok, ok. Essa pedra é mais queimou. Ah, entendi. Ah, que bosta isso. Anda 12 pontos pra ela. Ela vai pra quatro. Ela tá com menos oito, não é isso? Ok, Maria, você tem isso daqui? Ah, agora eu tenho ali e ali. Você precisa dos dentes lá em cima. Vou ali em cima primeiro. Eu preciso de quantos de... Deixa eu ver. Três. Eu já tenho alimentado. Quatro, eu já tenho alimentado. Deu três comidas. Nossa senhora. Deu sete e deu três comidas. Exatas. É, só que... Passou, então? É, passei. Aqui você não fez nada. Porque aí eu não vou conseguir pegar o negócio. Então, alimentação. Eu pago três. Caralho, eu já posso comer. Eu posso comer. Recurso. Peraí. Porque às vezes eu vou comer recurso. Você vai comer ouro? Pois é, acho que sim. É lanche. É. Eu vou comer. Eu vou comer. Caraca. Porque aí, em vez de pegar... Deu três. É, que aí eu pego três negocinho e troco por aqui. Deu para entender? Ganho uma... Certo. Ganho um ponto de comida. Aí você vai ter que comer só duas. Ah, tá. Então eu vou comer um ouro só. Que bom. Que bom. Então come logo, mãe. Já chegou nessa fase. Só você. Já estou esperando. Um ouro, uma madeira. E uma comida ali. E uma comida. Eu pego dois de comida. Eu tenho sete e cinco pontos. Beleza. Voltou todo mundo. Jogador inicial sou eu. Sou você. Sou você. Ixi, só tem uma... É... Só tem uma. Pode ser a última rodada. Você vai pegar quatro tipos diferentes. As cartas aqui. Ok. Ok. Eu sou o jogador inicial. Eu vou confirmar só minhas cartas. De novo. Só um minuto. Papé, pipó. Pum, 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 pum. Beleza. Eu vou pegar essa daqui. Maritza. Nossa, eu vou ficar muito atrás. Mas eu tenho que pegar. Comida. Tem que pegar. Está cheio. Você fica muito atrás. Ela sempre ganha nessas cartas. Está bom. Maritza. E eu vou... Caramba. Eu vou pegar um... Agricultura. Deixa eu ver quantos pontos eu faço com esse. Esse aqui eu faço com esse aqui. Você. Está maritinho. Quatro. Vou colocar... O que tem ali de bom? É um ungosto, um dente. Vou colocar aqui. Tiago. Eu já estou desesperado. E eu vou colocar dois no madeiro. Maritza. Galera. Ai, ai, ai. Vou colocar tudo isso aqui. Eu vou colocar... Três na minha madeireira. Ok. E eu como... Comida. Vai pegar comida para todo mundo. Esse cara. E eu que sou jogador inicial. Não, meu Deus ainda tem bonequinho. Olha lá. É isso que eu tenho. Ah, eu vou colocar aqui também o outro. Tiago. Também vou colocando comida. É, eu vou começar subindo na agricultura. Muito bom. E rolando o meu único dado. Tirar um seis. Olha. Esse seis. Muito bem-vindo. Eu pego dois de comida. Três de comida. O cara caçou muito. É o caçador. É, esse aí. Dois. Mais dois seis. Nossa senhora. Vai que rola. Nossa, que deu. Então, deu nove. Dez. Não vai adiantar, né? Ali é três. Então, são três madeiras. Nossa, o pessoal trabalha muito. É. 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 Nível ásia. Nível ásia esses bichinhos aqui. Agora eu pago... O fantasma da fome não faz com eles. Eu pago... Funcionou muito bem com as minhas. Um desse daqui. Vem essa carta. Uma carta escondida também, que eu não vou mostrar pra ninguém. Que droga. Que droga, cara. Minhas cartas escondidas, eu não vou perguntar um pouco. Mas que droga, gente. Aqui eu vou... Sou eu? Tá. Esse aqui é o resto. Você tá mais um redento. Mais um que... Eles passam fome, mas eles criam aquela beleza. Comi o olho também, velho. É. Escolhi o olho. Aqui quatro. Quatro com o boquinho. Ok. Nossa senhora. Pode reclamar, mas... Seis, onze... Treze. Treze dividido por dois... Seis. Seis, sete, sete, um, quatorze. Seis, onze. Seis. Seis, três, seis. Eu vou querer... Não tem ferramenta. Aqui, tudo aqui. Vou trocar tudo aqui. Vou pegar esse. Mais um. Vou trocar a carta escondida. Pra ela, toma. Sete de comida. Que eu vou precisar. Pronto. Ok? Ah, que sacanagem. Ah, rapaz, dá uma lá, Tiago. Muito ruim, né? Eu vou primeiro jogar a minha madeira. Ah, mas as cartas que vieram assim. São três dados. Tá na sua, né? É. Cinco, dez, dá cinco madeiras. Se você não usar as ferramentas. Se usar, vou usar duas e pegar uma mais. Ok. Então são seis, né? Seis madeiras. Madeireira do Tiago. Falar a mesma coisa que eu falei com a sua irmã. O objetivo do jogo é juntar madeiras, não. É, mas eu vou gastá-las agora. Agora vou pegar essa cartinha aqui. Aqui. Eu pago duas madeiras, né? Isso aí. Dois recursos. Quais que? Ganha uma pedra. Uma pedra. E vou também pegar essa outra aqui. Olha a festa. Foi o cara com três. Vai sobrar dois cursos pra mim, pra ver. Tem três aí. Tem cinco, quatro, quatro. Cinco é o mercado. Quatro é uma carta. Quatro é uma carta. Qualquer coisa. Tá bom demais. É, eu vou querer uma carta. Porque eu não peguei nada até agora. E agora eu fiquei na dúvida que se eu subir... Deixa eu ver de novo aqui quantas cartas. Agora é a questão da decisão. Deixa eu ver quantos pontos eu deixo. Primeiro que a Maís já juntou todas essas cartas, entendeu? É pra fazer que desculpe. Aí assim, eu tiro os pontos dela, né? Se eu fizer isso. Agora, se eu pegar a outra, eu posso tentar... Tá merda, hein? Quantos pontos tá valendo? Ele tá valendo cinco pontos pra Maís. Eu vou querer a carta. Tá? E veio, e veio... Uma merda. Eu vou subir aqui e ganhar dois dentes. É, fez ponto pra todo mundo. Tô bom pra todos. Todos felizes. Você foi pra dez? Uhum. Eu tenho mais só pra voar. Nossa, eu esqueci o nível dela. Agora é pra aquilo ali. Então é trinta pontos que eu acho que eu dei pra Maís agora. Não foi... Eu tenho que jogar dois dados. Eu já tinha, já tava no nove, né? Trinta pontos que eu dei pra Maís. Vamos juntar contra ela, Thiago. Seis. Que que é isso que você tá falando, né? Comida? Seis. Tem mais algum? Não, né? Então é seis que você pode pegar lá. De recursos ou dadinhos. Eu tirei seis, né? Eu posso pegar três. Do jeito que você quiser. Vou pegar só a comida mesmo. Dadinho não, né? Um homem da agricultura aí tá... Pegando com a vida. Pegando com a vida desse jeito, porra. É porque minha família cresceu. Ok, alimentação. Eu tenho que pagar duas de comida. Nossa senhora, Thiago. Eu tenho que pagar duas de comida? Meu Deus. Eu também pago dois. Eu pago cinco. Aí isso vem pra cá. Ninguém comprou nada. As cartas. Uma agricultura e um ponto por agricultura. Flute e um bonequinho e um ouro. Maritza, você começa. Hum, adivinha, adivinha. Tá difícil, hein? Vamos... Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou querer oito pontos. Ok. Um bonequinho. Eu quero agricultura. E Thiago, maldito! O Thiago pegou a agricultura lá. Eu vou pegar essa daqui, então. Essa agricultura aqui. Pô, já tinha um ponto ali grátis. Um ponto mais uma. É. Maritza. Ah, é mesmo, Thiago. Galanças de... Galanças de... Eu vou pegar a ferramenta. Ferramenta de soltura do capital. Uai, eu só comprei a carta de ferramenta, as cartas sorteadas. Que raio. Aqui são cinco vezes o recurso que eu ganho. Não, é, sim. Isso, cinco de dois tipos diferentes. Ah, tá. Dois tipos diferentes. Isso, eu vou então... Só para ali, eu não fui lugar nenhum. Opa, foi mal. Cinco de dois tipos... Vou pegar um barro aqui. Não é um barro, não. Predra. Preda. Foi na preda? Uhum. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Maí tá com muita gente, cara. Meu Deus. Maí tá com muita gente. Não posso ficar cercando ela, mas não vai ter jeito. Vamos lá. Será? Ai, ai. Eu tinha pensado em tudo, mas eu dispensei. Eu vou por aqui. Ok, Tiara. Eu tenho, peraí, tem quantas que eu tenho que alimentar com a minha coisa? Agora eu aprendi, né? Peraí, cinco. Aqui também é quatro, de quatro tipos de ferro. Um de cada tipo. Um de cada tipo. Mas você ganha quatro vezes aquela multiplicação. Não, você ganha o valor de cada recurso que você ganhou. Sempre esses pontinhos aqui. E o jogo acaba. E o jogo acaba porque é a última. Tá. Você tem esses quatro tipos? Tem, só tem um. Não, tem não. Tem dois. Se você pegar mais dois, você pode jogar barro. Mais um, se você tiver comércio. Então, uma pedra... Vou pegar barro. O barro. Precisa de uma comida, né? Isso. Esses três aqui vão na madeira. Ai, 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 ai. Nossa, agora a Mari com essa China dela ali, olha. Vai embora, Mari. Vou deixar aqui a câmera aqui e você vai julgar. Você tem uns cinco minutos para julgar. Nossa senhora, você vai julgar. Mas tem muito. Se eu for ali, eu estou pensando... Eu vou colocar... Ou seja, eu vou colocar dois na madeira. Ok. Vou ser de novo. Vai ser para você agora. Não é, Mari? Tem um pochete do rio aqui, olha. E um aqui. Não sei como é que eu vou fazer isso tudo. Você começa já, então já vai pegando agora a China. Primeiro vai ser aqui. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Tudo. Ah, o que tem aqui que eu vou fazer? Segundo... Você não tem recurso. É muito importante que eu vou aqui na madeira. Ok. Dois dadinhos. Aqui. A madeira é três. Seis. Dois madeiras. Dois madeiras. Oh, já ia pegar os duígos. Ah, não. Verde, hein? Não, não. Ahn... Ahn... Comida ali, os dentinhos. Três, quatro, cinco. Eu preciso de um dente. Aqui. Dois dados. Um dente. Três, quatro, cinco. Dá quatro. Eu preciso de três comidas e um dente. Deu certinho. Nossa. Beleza. E agora, aqui, na frente ou aí atrás. Qual que você ganhou? Aqui, primeiro. Você ganhou um ouro. Tá, o quê? Pagou os dentes. Um ouro. Um. Falta um. Falta um. Você troca? Falta um. Quatro. Ah, eu troco mesmo aqui. Não, primeiro eu vou pagar um recurso. Vou rolar três dados. Opa. Rola os três dados. Cadê? Aqui. Um, seis, o agricultura. Quatro, um ouro. E um, o madeiro. Pois é. Ali eu vou precisar pagar cinco recursos. Eu tenho três. De dois tipos diferentes. Eu tenho três. Se eu trocar, eu troco por mais um. Pode ser uma madeira e quatro ouros. É o que dá mais ponto. Eu troco dois, dá quatro. Não vai dar. Então, eu vou ter que pegar o ouro, senão, não vou conseguir fazer o negócio. Agora, Thiago, o que você vai querer? Agir por tudo. Madeira. Pegou ponto e já sobe lá? Já, né? De ponta. Já, já. Vou pegar lá direto. E agora, o último. E eu vou ver que ele é direto. O último é a cabana. O último é a cabana. Eu vou trocar. Fazer a troca. Vou trocar. Um ouro por duas coisas. Vai ter que ser um ouro por um ouro e uma... Posso trocar, sim? Acho que sim. Um ouro por um ouro e uma madeira. Porque tem que ser... Ah, não. Eu posso trocar um ouro por dois ouros? Então, um ouro. Multiplicou. Vira um ouro. Um ouro por dois ouros? É. E aí eu vou trocar aqui, ó. Não sei se você não poderia não. Está roubando. Vamos lá. São quatro ouros. Dá 24. Mais três. 27 pontos para elas lá. Vai para 31, né? Vamos para. Quatro a 31. Aí nós vamos... Antes de passar para o Thiago, nós vamos parar esse vídeo aqui e fazer uma quarta parte. Que a Maê usou todo o tempo do... Tinha mais. Tony Age. A Maê acaba de julgar. A gente está na era moderna já. Eu tenho muitos filhos. Então, vamos lá. Meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. Meu nome é Thiago. E até a quarta parte.